Música No curso desta semana você vai aprender sobre a base jurídica das migrações internacionais e do direito brasileiro. Quem apresenta o curso é a professora, doutora em direito internacional, Carolina Claro. Ela fala também sobre os direitos humanos e as migrações e o meio ambiente. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá a todas e a todos. Hoje é a nossa quarta aula e nós vamos discutir os direitos humanos dos migrantes. Na primeira aula nós discutimos uma introdução às migrações internacionais. Na segunda aula o direito internacional das migrações, o arcabouço jurídico das migrações no direito internacional. Na terceira aula o direito das migrações no Brasil, no direito brasileiro. E agora os direitos humanos dos migrantes. Os direitos humanos dos migrantes, antes de eu dizer quais eles são, eu vou fazer um contexto para vocês histórico, breve histórico, sobre a evolução histórica dos direitos humanos. Há vários documentos internacionais que trazem a proteção da pessoa humana desde lá do século XVIII, se nós formos pesquisar muito antes até. Mas o que importa para a gente é, como eu mencionei também na aula passada, a evolução dos direitos humanos, da proteção das pessoas a partir do século XX, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Então essa proteção, ela foi bastante significativa, bastante importante, a partir principalmente da segunda metade do século XX. E de novo eu trago como exemplo a Convenção da ONU sob Estatutos Refugiados de 1951, que é um grande marco jurídico do direito internacional das migrações e da proteção dos refugiados no mundo. Também como um grande marco jurídico e, claro, não menos importante, todos têm a sua importância no direito internacional, na proteção internacional da pessoa humana, nós temos até antes dessa Convenção de 1951, um outro documento internacional que já também foi mencionado algumas vezes no nosso curso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, apesar de ser uma norma de soft law que tem influência nas legislações nacionais, que serviu de base para várias legislações nacionais, ela coloca novamente nos artigos 13 e 14 as migrações internacionais e também no artigo 15 ela fala sobre a questão da nacionalidade, que é o tema que nós discutimos também sobre a patridia. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade, nós discutimos brevemente lá nos sujeitos migrantes o apátrida em situação de migração. Então a Declaração, apesar dela ser um documento pequeno, ela tem 30 artigos apenas, que trazem situações extremamente importantes e específicas sobre direitos humanos. Ela serviu de base para outros vários documentos muito importantes, além dos reflexos na legislação nacional dos países. Para complementar a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, surgiram no ano de 1966, dois pactos internacionais. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Eles trouxeram mais especificações do que a própria declaração. Eles pegaram vários dos 30 artigos da declaração e transformaram em normas mais concretas e detalhe, são normas vinculantes. O pacto, o tratado, o acordo, enfim, a convenção, são todas as nomenclaturas utilizadas na Convenção de Viena sobre Direitos Tratados de 1969 como sinônimas para se referir a acordos realizados entre estados. Então, esses dois pactos complementaram a declaração e são extremamente importantes na evolução da proteção internacional de direitos humanos. Mas também, nós temos, como eu mencionei na aula passada, uma grande leva de tratados internacionais e também de normas de soft law sobre direitos humanos na década de 1990, chamada pelo embaixador Lindgren Alves como, em 1990, a década das conferências. As conferências sociais, justamente pelo período político-econômico que o mundo vivia, que grande parte do mundo vivia, que era, então, um momento propício para se tratar de temas sociais. Temas como o direito das crianças, direito dos migrantes, trabalhadores migrantes, questões de habitação, enfim, vários temas que dizem o respeito a populações, questões de saúde, enfim, conferência de mulheres nós já tivemos na década de 1970, mas também tivemos outras complementações a partir de 1990. Então, esse arcabouço, esse pano de fundo é extremamente importante para a gente entender quais são os direitos dos migrantes e por que nós precisamos de direitos específicos para a população migrante. Vamos agora a uma pergunta dos alunos. Quais são os direitos humanos dos migrantes? Os direitos humanos dos migrantes são todos aqueles que se encontram nos tratados internacionais de direitos humanos gerais, que são, como eu mencionei, os dois pactos de 1966, a declaração, vários outros tratados que dizem respeito, por exemplo, a prevenção e a punição do crime de genocídio de 1948, que foi, inclusive, realizado junto da declaração de 1948, porque era um tema extremamente importante no pós-segunda guerra mundial, convenção sobre tortura, tratamento cruel, degradante, enfim, todos os tratados internacionais de direitos humanos, eles servem para proteger os migrantes também, por que? Eles protegem qualquer pessoa humana, independentemente da situação, eles são tratados gerais de direitos humanos, sendo a pessoa migrante ou não, sendo migrante interno ou migrante internacional, não importa. Então, todos esses tratados de direitos humanos gerais vão proteger os migrantes. O problema é que há necessidade de tratados específicos para lidar com situações específicas, como nós veremos na próxima aula, sobre a proteção dos refugiados ambientais de direitos internacional. Então, é necessário que, para alguns grupos de migrantes, nós tenhamos alguns tratados específicos. Tratados específicos ainda no direito internacional de direitos humanos, como, por exemplo, a proteção relacionada às crianças, às mulheres, enfim, às vítimas de tráfico de pessoas, a quaisquer grupos sociais, as normas de softlock dizem respeito às populações LGBTI, enfim, todas as normas, pessoas com deficiência, uma convenção extremamente importante, todas elas são normas extremamente importantes que dizem respeito à proteção de grupos específicos. Por quê? Porque são grupos vulneráveis que demandam um arcabouço jurídico mais voltado para as suas próprias necessidades. Então, todos eles também são aplicáveis aos migrantes desde que esses grupos específicos estejam em situação de migração. Mas a lacuna continua. Independentemente disso, os tratados são aplicáveis, os direitos humanos gerais e específicos são, sim, aplicáveis aos migrantes. Além desses tratados, também nós temos os demais, as demais vertentes da proteção internacional da pessoa humana. O professor Antônio Augusto Cansal Trindade fala sobre as três vertentes da proteção internacional da pessoa humana, que seriam o direito internacional dos direitos humanos, o direito internacional dos refugiados, que nós vimos na nossa aula sobre o direito internacional das migrações, e o direito internacional humanitário, que é também conhecido como direitos conflitos armados ou direito da guerra. Ele diz respeito à situação, à proteção de combatentes e não combatentes em situação de conflito armado interno ou internacional. Direito internacional humanitário, ele vem lá de 1864, com a Batalha de Souferino, e depois ele teve uma evolução normativa em 1929, e depois algumas outras, algumas outras convenções, até culminar com as quatro convenções de Genebra de 1949, que são as principais sobre o direito internacional humanitário. Elas são aplicáveis aos migrantes? Às convenções de Genebra, ou, enfim, todo o arcabouço normativo de direito internacional humanitário, seja ele de hard law, de soft law? Sim, desde que os migrantes se encontrem numa situação com necessidade de proteção pelo direito internacional humanitário. Então, nesse caso, nesse arcabouço normativo do direito internacional humanitário, os migrantes farão jus a essa proteção jurídica, toda a normativa específica, caso eles se encontrem em situação de conflito armado interno ou internacional. A mesma coisa acontece para os refugiados, como a gente discutiu também na segunda aula e vai ser discutido também na aula seguinte, na nossa aula 5. Todas as pessoas que se encontrarem em situação de refúgio naquelas cinco situações que a convenção, o artigo 1º da Convenção de Donos sobre Estatutos Refugiados diz que são passíveis de reconhecimento de refúgio, a pessoa é, enfim, independentemente da categoria migratória, independentemente da situação em que ela se encontra, ela também poderá ser protegida por esse documento específico. E lembrando também na nossa aula 2, que o direito internacional dos refugiados é a área mais desenvolvida, mais bem desenvolvida do direito internacional das migrações. Ele tem um arcabouço jurídico maior e tem uma estrutura, enfim, já desde a década de 1950, antes até, mas como nós conhecemos hoje da década de 1950, ele trata, então, das populações migrantes. Então, os migrantes, eles têm, sim, vários tratados internacionais pelos quais eles podem ser protegidos. Tratados gerais, tratados específicos e tratados voltados para a população migrante, como um outro que eu mencionei na aula anterior, que é a Convenção da ONU sobre a proteção dos trabalhadores migrantes e membros de sua família de 1990. Extremamente importante, mas não foi ratificado pelos países que mais recebem migrantes, o que é extremamente preocupante. Os países que eles geram maior número de migrantes são os que em maior número ratificaram a Convenção, ou seja, confirmaram a sua vinculação jurídica para com aquele tratado. E os países que mais, enfim, recebem migrantes, os maiores receptores, não o fizeram. Outra questão relativa aos direitos humanos dos migrantes diz respeito às vulnerabilidades enfrentadas pelos migrantes. Então, quanto maior a vulnerabilidade do migrante, em maior situação, em maior dificuldade, dificuldade esse migrante tem do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, do ponto de vista social. Para nós, sob a perspectiva jurídica, os migrantes que estão em situação indocumentada, como eu já mencionei, ou situação irregular, por favor, parênteses, como eu disse na primeira aula, não digam migrante ilegal, ok? Justamente porque migrante ilegal diz respeito tomar criminalização das migrações e lembrando que nenhum ser humano é ilegal. Então, fecha parênteses, voltamos aqui. Os migrantes em situação indocumentada ou irregular também têm direitos, independentemente da sua situação migratória, certo? Eles têm direitos humanos, amplamente falando, e os específicos. Claro que dentro da categoria migratória do país, dentro da situação pela qual ele vai ser recebido, ele pode ser rechaçado, enfim, o país pode colocar algumas medidas contra ele no sentido de impedi-lo de ingressar no território nacional, enfim, outras situações que podem ser violadoras dos direitos humanos dos migrantes. E quais são, então, essas maiores vulnerabilidades, os maiores desafios aos direitos humanos dos migrantes? Em primeiro lugar, uma dificuldade de acesso aos serviços públicos, principalmente na questão dos indocumentados. uma dificuldade, em segundo lugar, de integração efetiva na sociedade. Em terceiro lugar, mas talvez que permeie toda a situação dos migrantes e principalmente os indocumentados, que é a questão dos migrantes, da documentação dos migrantes. Se o migrante não tem documentação, ele não pode buscar emprego, ele não pode, enfim, alugar um imóvel, comprar um imóvel, ele não pode ter todos os seus hábitos da vida social, ele não pode fazer jus aos serviços públicos, aos benefícios sociais. Então, todas essas situações, elas são extremamente preocupantes. E hoje em dia, infelizmente, várias políticas migratórias têm feito com que os direitos humanos dos migrantes sejam violados sistematicamente. São vários exemplos, exemplos bastante atuais dos quais vocês têm conhecimento pela mídia, que são justamente as situações em que há um fechamento de fronteiras, em que há deportação em massa, ou também chamada de expulsão em massa de migrantes, não é deportação, não confundam com a medida compulsória, ok? São as retiradas em massa de migrantes e todo o contexto de dificuldade das políticas migratórias em se adaptarem aos novos fluxos migratórios e as necessidades das pessoas de buscarem melhor qualidade de vida ou de assegurarem a sua integridade física e da sua própria família, certo? Então, agora nós temos uma segunda pergunta dos nossos alunos. Eu queria saber o que significa a judicialização das migrações. A judicialização das migrações, ela geralmente é tratada de duas formas. Uma é de acesso aos tribunais nacionais ou internacionais de se levar um caso para ser julgado nos tribunais, não importa se eles são de direito interno ou direito internacional. Mas se fala também numa forma de se criar ou colocar uma maior estrutura no próprio poder judiciário para atender a demanda de maior, enfim, maior número de casos que chegam ao judiciário. Nós vamos nos ater aqui a definição mais, enfim, mais próxima ao nosso tema, ao que nós buscamos discutir, que é a questão de se levar aos tribunais as demandas especificamente de migrantes e de política migratória. Então, o que é a judicialização das migrações ou da política migratória? Tem uma definição que eu gosto bastante da professora Elisane Malck, ela não foi publicada ainda, mas eu tive autorização dela, que é essa definição de o seguinte, a judicialização é a atuação das cortes nacionais ou internacionais na busca pela garantia dos direitos referentes à mobilidade humana. Nesse sentido, suas decisões não apenas podem servir para concretizar a implementação das prerrogativas previstas nas convenções internacionais e na lei interna, como estabelecer um paradigma que propicia uma reforma na sociedade e no tratamento dispensado aos refugiados e migrantes. Ou seja, de acordo com a professora Elisane, justamente é se buscar a garantia dos direitos humanos dos migrantes, dos refugiados, enfim, das populações em situação de imigração, se buscar um recurso judicial para que os tribunais tanto possam dizer sobre uma norma que foi violada, uma norma, um princípio, um costume, quando eventualmente, se necessário, for também interferir nas políticas migratórias dos países que são violadoras dos direitos humanos dos migrantes. Então, voltando um pouco à questão da judicialização, das formas, ela pode ser o recurso, também outras formas são consideradas pela doutrina, que é bastante escassa sobre judicialização, aliás, ela é tida como recurso ao poder judiciário para efetivação de direitos e obrigações, ou também como revisão das ações do executivo e do legislativo. Para nós importa, como eu mencionei, a judicialização como busca de direitos, como busca de que os estados respeitem as normas internacionais, os princípios, os costumes internacionais para com a população migrante. E nesse sentido, a judicialização, as ações judiciais, recurso ao poder judiciário no direito interno ou no direito internacional, ele pode ser individual ou coletivamente. Então, em determinadas situações, as populações migrantes podem ingressar com ações ou, enfim, pedir a análise de determinadas políticas individual ou coletivamente e essas políticas, enfim, que os atinjam potencialmente ou de fato. Ela, geralmente, é baseada na existência de alguma lei, na existência, enfim, de uma norma, mas também de princípios e costumes de direito internacional, como eu mencionei. Uma forma, uma outra forma pela qual é tratada a judicialização e o professor André de Cavalho Ramos trata bastante desse judicial review, principalmente levando em consideração alguns casos julgados no Brasil sobre questões migratórias, especificamente sobre refúgio, é a revisão judicial judicial review, que seria a revisão dos atos do poder legislativo e do poder executivo pelo judiciário. Isso é possível levando em consideração a separação dos poderes e também em se pensar que a atuação de um órgão não pode infringir o direito do cidadão. Por exemplo, casos concretos que são discutidos ou que já foram discutidos no Brasil. Um deles é se o STF pode, nos processos de extradição, reavaliar ou reconsiderar a concessão, o reconhecimento do status de refugiado para uma pessoa que pediu via Conari. Isso já foi bastante debatido, eu vou mencionar para vocês alguns casos que já foram debatidos no STF sobre refúgio, não foram muitos, mas a pergunta que permanece é se existe limites ao judicial review. Por quê? Porque a competência do Conari é dizer, analisar e dizer sobre os casos de solicitação de refúgio que para ele chegam. E claro, como eu mencionei para vocês na aula anterior, o Conari é um órgão colegiado, ele não decide sozinho, não é uma decisão arbitrária. E as circunstâncias que são levadas em consideração são várias. São levadas situações de, contadas pelo sujeito migrante, são analisadas as circunstâncias do local onde ele veio, se ele tem documentação, se ele tem provas de que sofria uma perseguição, essas provas também são consideradas, caso contrário, que é bastante comum um refugiado quando sai da casa dele, ele geralmente não tem tempo para escolher o que levar. Ele leva em primeiro lugar família e o que ele puder levar consigo. Geralmente documentação não é a primeira preocupação quando há um risco de morte iminente. Então, em alguns casos, o solicitante de refúgio não vem com documentação ou documentação incipiente para o caso dele. Então, é necessário que todas as evidências, as provas sejam analisadas cuidadosamente. Para quê? Para se proteger aquela pessoa como refugiada ou refugiado, justamente para se garantir direitos que estão em tratados internacionais e também na nossa legislação brasileira na lei 9474 de 1997. A judicialização das migrações no Brasil, ela tem alguns fatores, alguns episódios. Como mencionei para vocês, o STF já lidou com alguns casos de extradição envolvendo refugiado ou solicitante de refúgio. Sendo que na nossa lei 9474 de 1997, lá no artigo 34, ele vai dizer que nenhum, 33, o non-refouman e 34, continuando o tema, dizendo que nenhum refugiado ou solicitante de refúgio pode estar sujeito a medidas compulsórias para ser retirado forçadamente do território nacional. Ou seja, nenhum solicitante de refúgio ou refugiado pode ser deportado, pode ser repatriado, já iniciando por aí, no controle primário de fronteira, porque geraria, como eu mencionei também em aula anterior, uma responsabilidade internacional, inclusive, para o Brasil. Mas, segundo a nossa legislação e também a Convenção da ONU sobre Estatutos Refugiados, esse solicitante de refúgio ou refugiado já reconhecido não pode ser extraditado, expulso, deportado e, claro, como eu mencionei já, repatriado. Por quê? Porque ele não pode ser enviado para nenhum país onde sua vida e integridade física estejam em perigo, onde ele possa sofrer perseguição, ele ou sua família. Então, justamente pelo fato de que deve o Estado, a partir do momento em que recebe o solicitante de refúgio no seu território, o Estado onde esse solicitante de refúgio está, é responsável por esse imigrante, ele é responsável por não deixar esse imigrante voltar para qualquer lugar onde sua vida e integridade física estejam em perigo, dele e da sua família. Por isso, os casos de extradição 1008-5, o caso Oliveira Medina, a extradição 1085, que é o famoso caso Batiste, e a extradição 1170, o caso Francisco Bueno. Nesses casos, houve discussão de se o STF poderia revisar o conceito, enfim, a concessão de refúgio que foi concedida a essas pessoas ou poderia eventualmente extraditar essas pessoas no curso da análise do pedido de refúgio. No caso Batiste, que ficou bastante famoso no Brasil, que trouxe, enfim, bastante controvérsia de juristas, havia o entendimento de que o STF poderia anular a decisão do CONAR e do órgão colegiado que concedeu o refúgio. Enfim, não entrando no mérito da questão ou se, enfim, não entrando em situações polêmicas, mas nos atendo aos fatos, essa situação geraria para o Batiste uma, então, se o STF retirando o status de refugiado, o reconhecimento da condição de refugiado, ele poderia ser extraditado para a Itália, onde ele supostamente respondia a crimes. e, mesmo assim, o presidente da república, quando o STF diz, pode haver extradição, há bases legais para a extradição, o presidente da república tem a discricionalidade de dizer se aquele imigrante pode ser extraditado ou não, e aí, outras situações foram envolvidas no sentido de que houve um entendimento de que o STF daria, enfim, um caráter final ao processo de extradição caso ele dissesse sim, pode extraditar, o que no caso do Batiste não ocorreu. Mas, em geral, como eu também mencionei e foi na aula passada, sobre a extradição em que, quando não há legalidade para extradição, então, o presidente da república fica literalmente de mãos atadas e não pode extraditar o migrante. Mas, a judicialização das migrações internacionais no Brasil não se restringe aos casos de refúgio, aos casos que foram levados ao STF. Há três ações civis públicas que dizem respeito aos migrantes no Brasil. Uma delas foi a CP dos haitianos, justamente na época em que os haitianos chegaram no território nacional, via Estado do Acre, eles se instalaram em condições muito ruins, condições sanitárias, condições de alojamento, com falta de alimentação, enfim, em condições humanas muito ruins e de qualidade de vida péssima e, diante daquela situação, diante da situação em que os governos locais, o governo estadual não conseguiam ter verbas e não conseguiam, enfim, verbas para construir mais locais de alojamento, de abrigamento dessas pessoas e também na situação em que havia um número muito maior de imigrantes haitianos do que eles poderiam receber, foi demandado ao governo federal por meio dessa ação civil pública que o governo federal, enfim, pagasse despesas e que ele se posicionasse perante essa situação que em algumas cidades do Acre muito próximas ali à fronteira com a Bolívia, a situação se tornou caótica justamente porque não havia alimentação e alojamento para todos. Essa ação civil pública, ela é de 2012 e ela teve algumas consequências, umas liminares, mas ela se esvaziou justamente porque muitos dos imigrantes foram levados para outros estados da federação, notadamente em São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, num determinado momento, o governo do estado do Acre percebendo que o governo federal, enfim, na avaliação de que o governo federal não se posicionou como era necessário, não estou entrando no mérito, não digo se concordo ou não, mas pelos fatos o governo do Acre entendeu que era necessário que o governo federal ajudasse mais o estado do Acre nessa questão dos haitianos e diante dessa situação vocês devem ter visto no noticiário os, o governo do estado do Acre fretou vários ônibus para levar esses haitianos para maiores centros urbanos e principalmente para São Paulo. Só que no início não houve aviso, lá em São Paulo ninguém sabia que iam chegar literalmente centenas de haitianos do dia para a noite e houve uma situação bastante difícil porque também não tinha alojamento as igrejas as pastorais as cáritas fizeram acolhimento Missão Paz em São Paulo extremamente importante e muito séria na proteção desses migrantes então o acolhimento foi feito pela sociedade civil e finalmente a prefeitura de São Paulo criou uma secretaria de políticas para migrantes que também tem feito um trabalho muito bacana na promoção dos direitos dos migrantes na garantia de direitos dos migrantes no Brasil além dele em outros estados além da prefeitura de São Paulo outros locais também do Brasil também já tem as suas secretarias de políticas para migrantes ou secretarias para migrantes e refugiados em que há uma maior politização do tema mas no sentido de gestão pública no sentido de lidar com aquela situação não partindo do pressuposto de que as migrações os fluxos migratórios são um problema mas sim uma oportunidade uma oportunidade para o país para a cidade e uma oportunidade de garantir direitos e dignidade humana a essas pessoas que no fim das contas é o mote da proteção de direitos humanos garantir entre vários mas um dos motes é garantir a dignidade da pessoa humana outra ACP também ação civil pública foi a dos idosos palestinos para recebimento de benefícios previdenciários e a mais recente delas é a ACP dos trabalhadores haitianos que vivem em situação foram enfim algumas situações foram descritas como sendo de trabalho análogos à escravidão e houve fiscalização do governo federal dos governos estaduais e locais e mas mesmo assim foi necessário ingressar com essa ação civil pública para tentar resolver e trazer outros enfim trazer à luz esse tema como sendo algo que não pode ser aceito no direito brasileiro enfim na prática brasileira a judicialização ela não acontece só no ponto de vista dos tribunais internos eu mencionei aqui a enfim os casos brasileiros também nós temos bastante judicialização das migrações nos tribunais internacionais o que o tribunal internacional que mais tem casos envolvendo migrações é a corte europeia de direitos humanos uma breve pesquisa se vocês tiverem curiosidade de olhar no site da corte europeia de direitos humanos e colocar qualquer tema de migração principalmente asilo expulsão coletiva de imigrantes asilo no caso o nosso refúgio vocês vão encontrar literalmente centenas centenas de casos se não milhares de casos justamente porque é um tema que é bastante recorrente na região e não é só de hoje não é só de agora é um tema recorrente já há bastante tempo eu mencionei numa aula anterior para vocês sobre um caso no caso de Rish, Jamai e outros contra a Itália no qual a guarda costeira italiana interceptou um barco de solicitantes de refúgio de nacionalidade somali e de nacionalidade da Eritreia da Eritreus e somalis e os levou sem menor comunicação sem nenhuma comunicação desrespeitando vários tratados internacionais inclusive o princípio Fulman os levou para a Líbia detalhe que eu não cheguei a mencionar na aula anterior mas detalhe a Líbia não é signatária da convenção da ONU sobre estatutos refugiados então e depois da primavera árabe então o próprio Acnur teve que sair de lá ele tinha um escritório provisório enfim para atendimento de refugiados e de solicitação de refúgio e o próprio Acnur de vários organismos internacionais agências internacionais não puderam permanecer diante da instabilidade política na Líbia então a Itália que já tinha um acordo secreto que depois veio a público com a Líbia para interceptar esses barcos de imigrantes e mandá-los para esse país a Líbia não é signatária da convenção da ONU sobre estatutos refugiados e mesmo assim ela seria responsável internacionalmente porque como eu mencionei para vocês o princípio da não devolução ele deriva também do costume internacional e é um princípio de direito internacional além desse caso esse caso é emblemático porque foi um caso bastante importante julgado na Corte Europeia de Direitos Humanos em 2012 mas além desse caso outros casos de judicialização das migrações também são encontrados na Corte Interamericana de Direitos Humanos são casos extremamente importantes e também algumas opiniões consultivas extremamente importantes uma delas é a opinião consultiva número 21 sobre crianças migrantes em que a Corte entende que os países tem diante dos tratados internacionais relativos a criança relativos a prevenção da tortura enfim e relativos a vários temas o próprio refúgio de criar na sua legislação nacional e nas suas políticas públicas formas de proteger essas crianças sejam elas acompanhadas ou desacompanhadas por quê? porque muitos estados acabavam deportando os pais retirando compulsoriamente os pais e deixando as crianças desacompanhadas ou vice-versa mandava as crianças embora do país e deixava os pais porque um ou outro estava em situação migratória irregular então essa situação segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos não é legal do ponto de vista do direito internacional do ponto de vista de normas internacionais princípios costumes enfim de direito internacional e vários outros casos extremamente importantes como um caso também recente da República Dominicana que não foi o primeiro caso nesse tema no tema da patridia contra a República Dominicana em que a República Dominicana primeiro num caso retirou enfim não permitiu que duas crianças fossem registradas como nacionais dominicanas caso Ian e Bocico contra a República Dominicana então nesse caso elas foram impedidas de serem registradas como dominicanas e enfim houve todo houve processo na Corte Interamericana foi levado o tema a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e depois julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos e a República Dominicana foi condenada mas um outro caso também contra a República Dominicana na Corte Interamericana de Direitos Humanos diz respeito a desnacionalização de dominicanos de ascendência haitiana esse caso é de 2013 e os desdobramentos ocorrem até agora nesse caso a República Dominicana entendeu que todas as pessoas descendentes de haitianos desde 1919 seriam estirpados da sua nacionalidade ou seja seriam a partir daquele momento apátridas porque enfim por questões de racismo por questões de xenofobia por questões de discriminação mesmo contra os haitianos então foi retirada a nacionalidade de literalmente centenas de milhares de pessoas dominicanas que tinham ascendência haitiana desde 1919 sendo que a maior parte dessas pessoas várias gerações depois não tinha nenhum contato com seus parentes ou supostos parentes no Haiti não falam a língua local que é diferente da República Dominicana apesar dela dividir a ilha espanola um língua espanhola a República Dominicana e outro creole no Haiti que é próximo ao francês então não havia não havia contato dessas pessoas com seus familiares e essas pessoas tiveram sua nacionalidade retirada se tornando apátridas no país onde elas nasceram e foi um caso muito contestado até hoje é bastante contestado e o que aconteceu desde 2014 um pouco silenciosamente para a comunidade internacional até não fazer tanto alarde porque a República Dominicana percebeu que ela foi ela foi bastante infeliz nessas decisões né e outras além até antes do caso Ian Bocico e ela então passou a fazer deportações em massa mas em grupos pequenos para não categorizar diante do direito internacional as deportações em massa de imigrantes então mas obviamente que se tratam de deportações em massa e essas pessoas são mandadas para o Haiti onde também elas não têm nacionalidade onde provavelmente elas já não têm família ou não conhecem e elas se tornam apátridas são pessoas que já não são recebidas nem na República Dominicana onde elas nasceram e também não são recebidas no Haiti que é o país de onde supostamente elas têm descendência lá voltando a 1919 então só para vocês perceberem como o tema da judicialização das migrações é extremamente importante do ponto de vista do judiciário interno aos estados e também dos tribunais internacionais principalmente os tribunais de direitos humanos como a corte europeia e a corte interamericana agora nós vamos a terceira pergunta dos nossos alunos quais atuais desafios aos direitos humanos dos migrantes há vários desafios aos bastante atuais aos direitos humanos dos migrantes em aulas anteriores eu mencionei para vocês a questão da criminalização das migrações que é extremamente preocupante inclusive no Brasil com um projeto de lei número 236 que traz no seu título 15 uma criminalização das migrações e infelizmente nem todas as pessoas sabem e conhecem sobre esse tema que pode haver essa criminalização das migrações no Brasil com relação também eu mencionei para vocês em aula anterior a detenção de migrantes citei o caso da Austrália que faz ela pega os migrantes em alto mar e leva para centro de detenção offshore ou seja ela leva para outros países ela literalmente paga para esses países constrói todo o aparato de um centro de detenção e diz que essas pessoas não estão sob sua jurisdição o que não é verdade por que a Austrália mais especificamente eu digo de Nauru e Papua Nova Guiné a Austrália constrói ela fez um acordo com cada um desses países ela construiu o centro de detenção que ela chama de centro de processamento de solicitando de refúgio ou de imigrantes indocumentados ou de reconhecimento da condição de apátrida enfim ela então construiu ela tem jurisdição completa sobre aqueles locais porque não só ela é responsável ela pagou ela construiu aquele centro de detenção e ela também tem equipe policial e equipe médica dentro daqueles centros de detenção que são inclusive cercados como uma prisão os centros de detenção eles são violações claras dos direitos humanos dos migrantes de todos os migrantes não só o princípio do não reformão mas também direitos das crianças migrantes que sofrem abusos de toda sorte psicológicos sexuais separação da sua família enfim as mulheres que também sofrem os mesmos tipos de abuso os homens há casos de dois jovens adultos que foram espancados até a morte pelos guardas desse centro de detenção de um centro de detenção e o caso foi encoberto ele só foi conhecido ele não chega muito a gente tá essa questão de centro de detenção na Austrália mas ele só foi conhecido por conta de uma ONG que trata de refugiados e que faz campanhas em todas as redes sociais enfim e na mídia australiana e onde ela conseguir principalmente na Inglaterra ela consegue fazer várias campanhas para mostrar o que acontece nesse centro de detenção offshore que nada mais são do que literalmente prisões e violações sistemáticas de direitos humanos dos migrantes então também nesse mesmo local médicos e enfermeiros vendo que mulheres grávidas tinham risco de morte dela e do feto por conta de gravidez de risco e precisavam ser levadas a Austrália a ilha maior justamente porque não tinha um aparato médico cirúrgico suficiente nesse centro de processamento os médicos e enfermeiros demandaram em algumas situações eles receberam permissão para levar essas mulheres e crianças para Austrália e várias delas foram retornadas por conta de campanhas desse Asylum Seeker Resource Center algumas crianças permaneceram na Austrália porque tinham risco de sofrer maus tratos e tortura enfim tudo que vocês possam imaginar em termos de violação de direitos humanos enfim enquanto migrantes ou não mas de direitos humanos e no momento em que os médicos desse centro de detenção e os enfermeiros resolveram denunciar para a mídia e dizer tudo o que acontecia nesse centro de detenção offshore o que o governo australiano fez ainda no anterior primeiro ministro mas o atual primeiro ministro parece que enfim que também não está resolvendo muito a situação eles esses médicos e enfermeiros foram ameaçados de terem os seus enfim os seus registros profissionais caçados e também foram ameaçados de prisão alguns deles foram presos inclusive como uma política de silêncio o que não funcionou por causa das campanhas enfim e e as mídias e as redes sociais que são utilizadas para por esse asylum seaker resource center para contar sobre todas as violações que ocorrem na Austrália mas além disso várias outras situações de respeito aos direitos humanos dos migrantes são desafios internacionais por exemplo as políticas migratórias restritivas o fechamento de fronteira construção de muros no território palestinos ocupados por israel desde lá de 1947 enfim quando houve a divisão do território entre israel e palestinos e posteriormente com ocupação de alguns territórios palestinos e a construção do muro que inclusive muro nos territórios palestinos ocupados inclusive foi um caso julgado na corte internacional de justiça e israel foi obrigado a retirar todo aquele muro e não fez esses palestinos eles são também pessoas em situação de vulnerabilidade muitos deles não tem nacionalidade são apátridas primeiro porque não existe um território um estado palestino apesar dele cumprir com requisitos de direito internacional o brasil reconhece como um estado outros países não reconhecem como um estado segundo os critérios da convenção de montevidel que diz respeito a esse tema de reconhecimento de estado e de governo de 1947 e também essas pessoas são protegidas esses palestinos são protegidos por um escritório da ONU especificamente para essa população palestina essa é uma violação grave de direitos humanos e tem repercutido também tem sido uma situação muito parecida que ocorre na Europa por conta das levas dos grandes fluxos de sírios que tem chegado ao continente europeu para buscar abrigo para buscar proteção por conta da guerra na Síria então essas políticas migratórias restritivas os muros os alambrados as polícias que não permitem que as pessoas passem em desrespeito ao princípio do não reforma em desrespeito a todos os direitos humanos básicos de qualquer pessoa migrante ou não elas são grandes desafios para as políticas migratórias para a legislação migratória e para os direitos humanos dos migrantes também há uma necessidade de efetivação dessas decisões judiciais extremamente importantes não só o caso do muro na palestina como o caso Riz Jamar que fez com que a Itália fosse condenada pelo enfim pela ilegalidade pelo desrespeito ao não reforma o princípio não reforma e a ideia é que o Estado italiano parasse de fazer de perpetrar esses atos o que não aconteceu então um grande desafio para que essas ações judiciais não sejam apenas para casos específicos para resolver uma situação para condenar um país eventualmente conceder uma indenização uma restituição na forma que for possível diante das formas de restituição do direito internacional mas principalmente para que essas políticas migratórias restritivas deixem de existir e que a mobilidade humana possa se efetivar de fato no mundo bom em resumo nós tratamos nesta aula de normas gerais específicas sobre direitos humanos para nós entendermos o contexto dos direitos humanos dos migrantes a questão um pouco dos grupos vulneráveis a judicialização das migrações o que elas são qual a importância delas discutimos brevemente alguns casos julgados no Brasil algumas ações civis públicas e também casos relativos a extradição de solicitão de refúgio ou refugiado no STF uma questão também dentro da judicialização a importância dos tribunais internacionais principalmente da corte interamericana de direitos humanos e da corte europeia de direitos humanos que dizem respeito a várias violações dos direitos humanos dos migrantes com vários casos extremamente importantes extremamente enfim que demandam uma análise judicial uma análise normativa muito grande e são marcos muitos deles são marcos na proteção de grupos específicos grupos de migrantes específicos e também algumas perspectivas discutimos sobre os direitos humanos dos migrantes diante dessas atuais políticas migratórias e claro fica aqui o convite para vocês pensarem um pouco mais em casos práticos não só esses que eu mencionei mas em vários outros casos e antes de acabar eu só quero lembrar que numa aula na segunda aula eu lancei uma pergunta que era o porquê das normas no direito internacional das migrações de hard law serem menos desenvolvidas que as normas de soft law eu não esqueci então só para relembrar antes de fechar essa aula é justamente e eu acabei respondendo essa também em outra aula justamente pelo fato de os tratados internacionais de migrações serem mais difíceis de serem negociados não porque eles são menos importantes mas porque o tema das migrações é um tema que é bastante sensível na agenda internacional principalmente na agenda internacional atual então o direito internacional apesar de tudo ele tem que se adaptar e buscar meios de se adaptar de buscar proteção a essas pessoas por outras vias que não o tratado internacional às vezes pela demora e pela dificuldade de negociação e uma das formas é a soft law são resoluções declarações enfim mesmo que não vinculantes mas que criem algum senso de obrigatoriedade dos estados enfim de todos os sujeitos de direito internacional e também aumentem o grau de solidariedade para com essas populações migrantes obrigada e até a aula que vem ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e até a próxima tchau 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 tchau